Música Foram 14 horas de voo para chegar até aqui a Frankfurt, na Alemanha. Atravessamos o oceano para mostrar que esse salão é uma espécie de espanta crise. Muitas novidades, lançamentos, mostrando que a indústria mundial começa a se recuperar. O salão alemão é mesmo de encher os olhos de quem é apaixonado por carros. Nos seus 11 pavilhões, espalhados em uma área de 210 mil metros quadrados, havia de tudo. Dos carros conceito aos super esportivos, passando pelos híbridos e elétricos, que aliás, são uma tendência na Europa. Ao invés da potência estampada nos carros, o que contava aqui eram os índices de emissões de poluentes, dados por grama de gás carbônico emitidos por quilômetro rodado. Mas nem só de ecológicos vive um salão deste tamanho. No primeiro dia da amostra, Volkswagen e suas subsidiárias Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ciat e Skoda fizeram um evento à parte. Mais de 5 mil jornalistas compareceram. No meio deles, é fácil identificar os brasileiros. Além do chamativo Bugatti mostrado na versão Sangue Blue, ou Sangue Azul, destaque também para o Lamborghini Reventon, inspirado no avião de caça F-22 Raptor. Mas a atração foi mesmo um pequeno elétrico, batizado de Up. O carrinho, que pode ser carregado por painéis solares, instalados no seu teto, é a aposta da Volkswagen para conquistar mercado nos próximos anos. Como todo grande salão que se preze, os conceitos marcaram presença. Entre os muitos carros de conceitos apresentados aqui em Frankfurt, um está chamando muita atenção. É o Peugeot BB1. Uma mistura de scooter com automóvel. Ele pode carregar 4 pessoas e tem apenas 2,5 metros de comprimento. O carrinho foi mesmo uma das vedetes. Seu motor é 100% elétrico e o visual bastante futurista. E deve editar o desenho dos modelos no futuro próximo. Outro que literalmente brilhou em Frankfurt foi o Citroën Revolt. Inspirado no célebre 2CV, também é totalmente elétrico. A cor cintilante e os detalhes das luzes são para lá de futuristas. Saindo da Europa antiga, o traba anticonceito resgata um ícone da indústria automobilística. Linhas estilosas e interior simples remetem ao modelo produzido no fim dos anos 50, na Alemanha Oriental. Os Mini Cooper nas versões Coupé e Roadster Concept mostraram a evolução do modelo, nascido também no fim da década de 50. Esses dois belos compactos vão estar à venda no ano que vem. A Renault mostrou, entre outros conceitos, o sedutor e colorido fluence, com linhas que podem virar realidade em breve. E o futurista Twizy, um exótico carrinho para duas pessoas e com muitas luzes. Esse ainda demora um bocado para virar realidade. No próximo programa você vai conhecer os super esportivos que deram as caras em Frankfurt. No próximo programa você vai conhecer os super esportivos que deram as caras em Frankfurt.